Bom, então está gravando, bom dia a todos pessoal, meu nome é Marcelo Mori, eu sou professor do tipo de biologia da Unicamp, sou secretário regional da SBPC e atualmente eu coordeno a Força Tarefa Unicamp contra a U19 e juntamente com o professor Sávio Cavalcante, que é secretário regional associado aqui da SBPC, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp e coordenador da Frente de Ações Sociais da Força Tarefa. Nós decidimos organizar esse webinar para apoiar o dia de hoje, que vem marcar a Marcha Virtual da Ciência, aumentada pela SBPC e apoiada aqui pela Unicamp e pela agência agora, e a gente decidiu nesse webinar da manhã abordar as ações que a Força Tarefa da Unicamp vem desempenhando no sentido de enfrentar essa grave crise causada pela Covid-19. Então, a gente vai ter seis palestrantes, vão ter sete minutos mais ou menos para se manifestar diante dos avanços de cada uma das frentes que eles representam. Eu vou apresentando os palestrantes em vida que a gente vai caminhando e eu vou passar somente a palavra para o Sávio, para ele falar algumas coisas sobre esse webinar e o webinar que vai acontecer na parte da tarde. Só lembrando duas coisinhas, que esse calendário de hoje está bem repleto de atividades, a SBPC tem atividades nacionais, então vale a pena vocês olharem a programação da SBPC para hoje e também queria agradecer a Unicamp, a SEC da Unicamp, principalmente, e a agência Bore por dar o apoio também para que esse webinar fosse realizado. Bom, então, muito obrigado, Sávio. Bom dia a todos e todas, eu vou só fazer uma nota muito breve aqui. Primeiro, convidar a todos para participar também da manifestação virtual que a SBPC tem promovido, a partir de um aplicativo em que você pode fazer ali um tipo de um avatar, um bonequinho e ir para Brasília virtualmente para fazer a sua manifestação. É muito importante que isso seja registrado. O segundo ponto é que nós temos um outro webinar na parte da tarde, às cinco horas, em que eu convidei alguns colegas das Ciências Humanas, professores Álvaro Bianchi, professora Joana Cabral, professora Josiane Serazoli, para discutirem a forma das Ciências Humanas também fazer essa defesa da ciência nesse momento, a despeito da diversidade que a compõe, mas como que a gente participa desse processo. Então, convido todos e todas para participarem e, por fim, um registro muito de agradecimento a todos os colegas que estão aqui participando desse webinar, os palestrantes. É muito bonito ver esse esforço coletivo que tem sido feito por todos que saíram um pouco das suas atividades de pesquisa e estão tentando encontrar um objetivo comum no enfrentamento dessa pandemia e eu acho que isso deixa um legado muito importante para a universidade e que isso só existe porque houve investimento público anterior nessas pesquisas. Ninguém começou semana passada. Então, acho que é tentar renovar essa possibilidade de continuidade dessas pesquisas, uma nova geração de pesquisadores, acho que é por isso que nós estamos aqui. Então, agradeço muitíssimo a todos e vamos continuar aí, Marcelo. Bom, então, começando com o professor Alessandro Farias, do Instituto de Biologia, ele vai falar um pouco sobre os avanços no diagnóstico de Covid-19 na Força-Tarefa. Ele é coordenador da frente de diagnóstico da Força-Tarefa. Alessandro, por favor. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a SBPC e a coordenação da Força-Tarefa de estar proporcionando esse webinar. Acho que é super importante a gente estar sempre comunicando o que está acontecendo, porque eu acho que a informação é o mais importante nesse momento. Então, como o professor Marcelo falou, eu estou coordenando a frente de diagnóstico da Força-Tarefa. Sou professor no Instituto de Biologia. Minha área, especificamente, é imunologia. Mas, além disso, eu sou chefe do departamento de genética e evolução, microbiologia e imunologia. Então, muito do meu envolvimento na Força-Tarefa partiu um pouco disso, do entendimento que diversos países tiveram dificuldade em ter mão de obra e equipamentos para fazer a reação que é importante para o diagnóstico, que é o que preconiza a OMS, que é a reação de PCR. Então, eu fui um pouco, logo no começo, bem no começo, faz uns 45 dias, atrás de equipamentos e de pessoal treinado para que esse diagnóstico pudesse ser feito na Unicamp. Fui levantar essa possibilidade e, surpreendentemente, talvez não devesse me surpreender, mas a adesão, tanto dos docentes, como dos servidores não docentes, quanto dos alunos, foi muito grande. Em uma semana, a gente tinha mais de 300 voluntários e mais de 20 equipamentos à disposição da Força-Tarefa. Então, o que nós fizemos no primeiro momento, que eu acho que é o importante da gente entender, se já existe um protocolo, a gente basta apenas seguir ele. Então, o que nós fizemos foi pegar exatamente o que a OMS tinha preconizado e estabelecer isso na Unicamp. E no dia 31 de março, nós recebemos, a habilitação saiu no dia 1º de abril, mas no dia 31 de março foi publicada a habilitação do Instituto Adolfo Lutz, que nós conseguimos, então, estabelecer esse diagnóstico na Unicamp, no Laboratório de Patologia Clínica, junto com os colaboradores do próprio Laboratório de Patologia Clínica. A gente passou cerca de 10 dias treinando todo mundo e, num tempo ainda recorde, a gente conseguiu estabelecer isso e conseguir a habilitação. Mas, obviamente que, então, a princípio o nosso problema estava resolvido, a Unicamp tinha resolvido o seu problema, mas a Unicamp sempre, e isso é uma característica da universidade, eu fiz a Unicamp, então tem um pouco isso dentro de mim. A gente quer ajudar a população, a gente quer ajudar o máximo que a gente pode. Então, a gente está trabalhando arduamente para a gente conseguir amplificar isso e dar conta, também, de hospitais públicos de Campinas e região. Então, a gente, em paralelo, eu acho que o professor André vai falar um pouco melhor disso, a gente tem, também, validado outras reagentes e outras metodologias. Porque nós começamos exatamente pelos reagentes que foram estabelecidos pela OMS, mas o Brasil tem suas particularidades. E a gente viu que a gente ia ter problema de importação, então nós começamos a validar vários outros reagentes, outras marcas de reagentes, inclusive nacionais. E esse trabalho de pesquisa paralelo ao diagnóstico, ele é contínuo. Agora, nós estamos tentando validar uma outra metodologia de coleta de amostra, porque a gente já viu que o swab é um problema nacionalmente. Então, a gente não só está imbuído em proporcionar o diagnóstico, aumentar a nossa capacidade para fornecer esse diagnóstico para o maior número de pessoas possíveis, mas também em otimizar esse processo. É uma coisa para a gente, talvez, tenha uma relação com o nosso background de ciência. A gente nunca quer deixar as coisas como elas estão, quer sempre dar uma melhorada, uma diversificada. Então, nós temos, tentando trabalhar também com problemas que vão ser e são, talvez, mais proeminentes no Brasil do que foram nos outros países. Então, a gente está bastante feliz, assim, que a gente está num caminho progredindo, sempre mais devagar do que a gente acha que vai conseguir, mas o progresso é importante. E a gente tem tentado, então, avançar também em metodologias alternativas dentro do que é preconizado. Não mudar o diagnóstico, fazer um novo diagnóstico, mas otimizar esse diagnóstico na medida das nossas necessidades Brasil Unicamp. Campinas, São Paulo, então, dos problemas que nós vamos ter nesse processo. Bom, obrigado, Luciano. Só avisando que as questões, coloquei no chat, mas as questões diretas dos palestrantes devem ser colocadas aqui no Q&A. Os palestrantes, por favor, olhem o Q&A para ver se tem questões direcionadas, tá? Por exemplo, tem uma questão para o Alessandro agora. Bom, então seguimos. Agora com o professor André Vieira, também do Instituto de Biologia, que vai falar um pouco sobre soluções caseiras, entre aspas, para vencer as limitações de insumos. Obrigado, André. Bom, bom dia, pessoal. Todo mundo me escuta bem, né? Inicialmente, queria agradecer o convite, né? Para poder falar um pouquinho do que a gente anda desenvolvendo por esses dias, que agora a gente conta as coisas em dias, não em meses, mas tudo é muito rápido, né? Então, eu separei, como professor que usa bengala PowerPoint, eu separei um PowerPoint aqui, deixa eu ver se eu coloco um compartilhamento, que é mais para eu não me perder do que qualquer coisa. Vocês conseguem ver o slide aí? Sim. Tá. Então, eu vou tentar ser bem breve. Queria só dar uma palhinha aí do que a gente anda fazendo. O Alessandro já deu uma introdução nessa história, né? Bom, me apresentando, eu sou professor aqui do Instituto de Biologia, da área de Fisiologia. Eu sou na área de Neurociência, ratólogo que estuda retulepsia, e aí caí agora no meio dessa história do COVID, porque o mundo mudou e a gente tem que mudar, né? Então, o Alessandro mesmo falou, lá no começo, uns 40 dias atrás, ele começou, ele deu start nessa coisa de se preocupar que vai ter que fazer diagnóstico por PCR, que isso ia ser um problema, isso ia faltar, que a gente ia ter que organizar as coisas, né? E aí, quando começou a andar a coisa da Força de Tarefa, e vendo a iniciativa do pessoal da Força de Tarefa, ali bem no começo, antes de entrar nela, doutor na Força de Tarefa na frente de pesquisa e desenvolvimento, mas aí, antes de entrar até com essa iniciativa, o pessoal começou aqui no Unicamp, ficou claro que ia ter que ter um aumento dramático na capacidade de testar, e o contexto internacional estava muito complicado, em termos de que vários países produtores de insumos estavam também, assim, consumindo muitos reagentes para fazer esse diagnóstico por PCR, e aí começou a ficar evidente que ia faltar coisa. E isso foi efetivamente o que se concretizou, mesmo agora, na verdade, está cada vez mais difícil conseguir os reagentes e conseguir os equipamentos. A gente mesmo, não é nem só uma questão de verba, é uma questão de não ter, simplesmente, disponibilidade. Então, só dando uma palhinha, assim, só dando uma passada rápida sobre essa história, né? Para fazer o diagnóstico do COVID por PCR, a gente tem um panorama bem simples, é que a gente tem essas três etapas principais. Tem que coletar a amostra biológica das pessoas, que eu coloquei até uma figurinha aí de um swab, que até isso está faltando, nem swab, que é basicamente um cotonete plástico com uma fibra sintética, a gente não está conseguindo comprar, porque também está acabando no mundo inteiro, não é só aqui, né? Então, tem que fazer essa coleta, uma vez isso coletado, tem que isolar o material genético do vírus, então fazer uma extração de RNA, porque o material genético do vírus, causa o COVID, é RNA, né? É um ácido nucleico. E aí, esse RNA purificado é usado em uma reação de PCR, que é a que efetivamente detecta se esse RNA está presente na amostra do paciente ou não. Tudo nesse processo está faltando. O swab, o kit de extração de RNA e as enzimas e as sondas para fazer o PCR em tempo real. Então, nesse sentido, para dar uma ideia desse drama global, só para dar um dos exemplos, os Estados Unidos, ele faz agora mais de 100 mil testes de PCR por dia. Então, muitos dos reagentes que a gente usa, esses, como o Alessandro falou, se pegar o protocolo do OMS, o que o OMS preconiza como os reagentes que seriam recomendados, a maior parte são produzidos nos Estados Unidos. E eles não faziam isso. Mesmo lá, não se fazia 100 mil testes de PCR por dia. Então, as empresas não estão conseguindo fornecer essa quantidade tão grande de material. E se a gente olha os dados de casos de COVID e de mortalidade, para o mundo como um todo, a gente está mais ou menos com uma mortalidade de quase 10%, que na verdade não é que é tão grande a mortalidade, é porque não está se fazendo teste para detecção do COVID em todo mundo que está sendo contaminado. Então, a estimativa mais real é que a mortalidade do vírus seja na casa de 1%. O que significa que se a mortalidade, considerando os casos detectados, está em 10, é porque a gente está perdendo 10 vezes mais casos do que está sendo detectado. Então, praticamente nenhum país do mundo, agora nem mesmo a Alemanha, e muito menos os Estados Unidos, estão conseguindo testar todo mundo e testar numa escala grande. É isso que gera todos esses problemas. Então, lá no caso da extração de RNA, para dar um exemplo de coisas que a gente anda fazendo, tem os kits comerciais para extração de RNA, esses estão difíceis de comprar. Aí uma possibilidade é o uso de nanopartículas magnéticas, existem alguns kits comerciais que fazem essa extração de RNA usando essa tecnologia. e aí lá no começo a gente teve a ideia, tinha um paper de um grupo da Nova Zelândia que tinha um protocolo para produzir essas kits. A gente na força de tarefa, o Alessandro até que postou a mensagem no grupo, perguntando assim, alguém já fez isso? Aí a professora Ljubitsa, lá do IKEA, ela falou, não, já fiz, vou tentar fazer. E aí ela sintetizou essas kits segundo esse protocolo e a gente está no processo de validar. A gente já testou em amostras de paciente, funcionou. E aí isso, por exemplo, é um exemplo concreto, a gente fazer uma substituição de conseguir produzir aqui mesmo, na própria Unicamp, o insumo, fazer um protocolo aberto, aí a gente vai compartilhar com todo mundo. A gente só não colocou no site ainda da Unicamp, porque a gente quer testar com mais pacientes para ter mais segurança, para estar tudo certinho. Mas permite esse tipo de substituição. É um caso de conseguir, de conseguir continuar fazendo teste e fazer em larga escala, para ter essa missão que o Alessandro falou, que é ajudar o nosso entorno, ajudar a população e conseguir viabilizar que os testes sejam feitos, que isso vai ser absolutamente fundamental. Aí só para ter uma ideia, apesar de que isso vai ser viabilizar, mas mesmo assim é uma super redução de custo. Eu fiz um cálculo do custo por amostra, os kits comerciais ficam mais ou menos R$ 20,00 por amostra, só para extrair o RNA. Com esse protocolo caseiro das kits, isso cai para R$ 1,00 por amostra. Então, bem significativa a redução. Lógico que a gente não tem custo operacional, as kits estão sendo produzidas na infraestrutura de laboratório que a Unicamp já tem, e com o tempo da professora Lubitsa, com o tempo meu de testar e tudo mais, mas a gente, a universidade pública, está para servir a população. Então, nada mais justo que fazer isso. E eu acho que é um exemplo bem direto de que isso não dá para fazer da noite para o dia. Só foi possível fazer isso porque a Unicamp existe, porque tem laboratório, porque tem recurso humano qualificado, tem toda uma massa crítica que são anos de investimento. Isso também mostra que a gente não gasta dinheiro com a universidade, a gente investe na universidade. E aí tem, às vezes, retorno concreto bem rápido, questão de poder economizar, às vezes não produzir uma questão inovadora e assim por diante. E lógico que isso é para todas as áreas. a gente tem que ter todo mundo fazendo de tudo aqui, porque é o que permite essas coisas serem possíveis. Bom, e aí para finalizar, também na parte do PCR, a gente está em contato com as empresas nacionais, empresas nacionais que fornecem reagentes e insumos para fazer esses testes de PCR. Algumas coisas a gente já substituiu e está usando de empresas aqui da região próxima de Campinas, como, por exemplo, as sondas e os primers para fazer o PCR. A gente está em processo de testar enzimas por empresas daqui também locais e até startups que começaram dentro da Unicamp. Então, é mais um exemplo direto de que a universidade gera um ecossistema de conhecimento, de inovação, que é fundamental. E, de novo, é dinheiro investido sempre, nunca é gasto. E, mesmo assim, a gente também já padronizou e testou outros métodos de fazer o teste PCR com outro tipo de química. Isso já meio que está encaminhado, a gente ainda não está usando porque ainda tem os outros reagentes. Mas a gente está nessa constante iniciativa de tentar se antever à falta de insumo, à falta de reagente e já está pronto para viabilizar que os testes continuem. Bom, e é isso. Eu queria dar esse panorama, eu não quero me estender muito. Não, já consumi meus sete minutos aqui, já passou para oito até. E qualquer coisa, perguntas, dá para responder lá no chat. Mais uma vez, obrigado pelo convite e passo adiante. Obrigado, André. Ótimo. Bom, a Maria Luíza ainda não conseguiu entrar, infelizmente. Ela está, acho que ela entrou, ela está na sala, mas ela não está como palestrante, então daí ela não consegue falar, não tem muito o que fazer aqui. Bom, Luíza, Luíza, teria que entrar pelo link do e-mail que você recebeu e aí entrando pelo link você consegue entrar como palestrante. Você deve ter recebido esse e-mail há alguns minutos atrás que eu reenviei. Bom, enquanto isso, a gente segue então com a professora Silvia Santiago da FCM na Faculdade de Ciências Médicas e vai falar um pouquinho para a gente sobre a demografia da COVID-19 na região de Campinas e a necessidade urgente de atuação em áreas vulneráveis. Obrigado, professora Silvia. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Bom, claro que eu vou começar agradecendo a vocês, ao Marcelo, ao Sábio, principalmente, pelo convite e essa oportunidade de a gente falar um pouco da angústia que é essa COVID, como está incidindo aqui na nossa região, mas também ouvir os colegas e aprender tanto e ficar tão orgulhosa dessa produção científica absolutamente voltada, completamente voltada para essa necessidade, essa urgência de agora. Então, a minha tarefa foi falar um pouco dessa demografia, o que está acontecendo aqui na região de Campinas e eu fui atrás de ontem, todo dia, às 18 horas, o CVE, que é o Centro de Vigilância do Estado de São Paulo, coloca o boletim sobre o que está acontecendo no Estado. E eu tomei os dados, peguei os dados todos da nossa região, a região metropolitana de Campinas, que tem 20 municípios. Então, nós somos 3.547.000 habitantes, nós estamos com quase mil casos aqui, são 985 casos e estamos nessa região com 50 óbitos. É claro que a gente tem que lembrar a questão da subnotificação. Hoje, até eu estava logo cedo vendo no jornal no Estado de São Paulo a preocupação com os casos que estão acontecendo, as mortes que estão acontecendo em casa. isso aumentou expressivamente, para vocês fazerem um cálculo, em Manaus, aumentou mais de 100% as mortes ocorridas em casa e provavelmente por Covid que não estão sendo computadas nas estatísticas. Aqui no Estado de São Paulo, a estimativa é de em torno de 14% e na cidade de São Paulo em torno de 22%. E alguns jornais têm feito isso, eles têm trabalhado com dados dos cartórios de notas que aí vão fazer os atestados de óbito e aí na causa, no local do óbito vem a questão do óbito no domicílio. Mas tudo isso para dizer para vocês que provavelmente esses dados são dados subestimados, mas então estamos nessa região de 3,5 bilhões de habitantes com em torno de mil casos com em torno de 50 óbitos. E aí eu queria chamar a atenção aqui para dois municípios em especial e que falam muito, um deles fala muito da questão que a gente tem batido muito na nossa força-tarefa que é a questão da mobilidade das pessoas, das pessoas indo para lá e para cá e esse é um fator muito importante em relação à disseminação da doença. Então eu chamo atenção aqui em relação ao que vem acontecendo com Vinhedo. Vinhedo é uma cidade que sempre a gente compara muito com Valinhos, né? Ela é 50% menor que Valinhos, mas ela tem mais casos diagnosticados de COVID do que Valinhos, então ela é 50% menor, ela tem 40 casos e Valinhos até ontem estava com 38 casos. Por quê? Vinhedo é um local onde moram muitas pessoas que trabalham em São Paulo e que vão diariamente para São Paulo, então vejam que a mortalidade, ela é, a mortalidade, desculpa, a incidência de casos é muito maior, né? Ao mesmo tempo é uma cidade com um padrão socioeconômico muito bom, então tem duas mortes, não vou dizer apenas duas mortes porque é muito, né? A gente ter mortes por COVID, mas Valinhos que é tão maior, 50% maior tem quatro mortes, então praticamente tem o mesmo número de casos, mas uma mortalidade maior. E Campinas, né? Também quero ressaltar, nosso município tem 1 milhão e 200 mil pessoas, até ontem oficialmente estava com 560 casos, 559 para ser mais precisa e 24 mortes. Então, essa região metropolitana de 3 milhões e meio de pessoas, quase mil casos, tem uma letalidade, né? Então, dos casos a mortalidade é de 5%, uma letalidade de 5% aqui na nossa região e Campinas está com uma mortalidade de 20 casos por milhão, né? Que isso é uma forma da gente comparar com o Brasil e uma letalidade de 4,3%, ela é um pouco menor do que na região, né? Então, há cidades aqui no nosso município, na nossa região que estão com uma letalidade maior, como por exemplo o americano. eu queria mostrar aqui um pouco para vocês aí entrando nessa questão do que está acontecendo e do nosso projeto da COVID social, da COVID, né? Da Força Tarefa e eu queria mostrar para vocês, vou ver se consigo fazer um compartilhamento aqui. O que eu achei é um dado da semana passada, ainda não apareceu para essa semana, o mapa do espraiamento da doença aqui no nosso município. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui com vocês. Eu achei muito interessante, vocês estão vendo? esse mapa é da última semana de março, vocês vejam esse da esquerda, esse é o nosso município, vejam que interessante os casos bem aqui no centro de Campinas, é o centro-leste de Campinas, uma região mais rica, é a região mais rica do município, com mais recursos, então, aqui começam os casos, geralmente, pessoas que foram para o exterior ou viajaram para algum lugar e trazem a doença, né? Aqui a primeira semana de abril, já também ainda muito focada na região centro-leste, mas ainda um aumento do número de casos, mas a gente já começa a ver alguns casos aqui para a região sul do município. E aí, essa foi da semana passada que ela vai mostrando a nossa preocupação e a, vamos dizer assim, a importância, o sentido dessa ação social que a gente está querendo fazer na Força Tarefa. Em meados de abril, a gente tinha já um espraiamento da doença aqui para a região sul, que fica muito mais característico no começo da semana passada, e isso deve ter aumentado, vamos ver os próximos mapas aí de georreferenciamento. E aí, o que a gente vê é um aumento da doença, ou um caminhar da doença para as regiões mais pobres de Campinas, do município, que são essa região aqui, a noroeste, a sudoeste e a região sul. Aqui, inclusive, é a região do Oziel, que é um bairro que foi uma grande ocupação, uma das maiores que é uma preocupação da gente para esse espraiamento da doença. Espera aí, ixi, eu não estou conseguindo voltar aqui. Aqui. Aí, o que eu queria agora um pouco comentar com vocês é essa, rapidamente, acho que já estou meio atrasada, tem muita coisa para conversar, é um pouco da questão da atuação em áreas vulneráveis. Então, essas notícias hoje que vocês trazem em relação à produção de testes, tal, para nós é muito importante estratégia. A nossa intenção é, obviamente, como todo lugar que começou a controlar a doença, é fazer uma testagem em larga escala e nessas regiões mais vulneráveis socialmente, onde a tendência é que a doença vá para esses territórios. E aí, em chegando lá, em incidindo, a gente imagina pelas dificuldades sociais que o controle da doença seja muito mais difícil. Nós estamos vendo hoje uma situação muito grave, não só aqui na região de Campinas, mas no estado inteiro, no país que tem sido narrada, que é de fome nas cidades, nas regiões, nos territórios. Mesmo nas pequenas cidades, que às vezes têm um pouco de maior proteção social, isso está acontecendo, quer dizer, essa dificuldade do trabalho, de conseguir a renda, de poder circular pelas cidades com isolamento social, está provocando uma situação de muita fome. E também, isso que a gente preconiza, do afastamento social, da higiene, fica muito prejudicado nessas comunidades mais pobres, na medida em que, às vezes, você nem tem água em algumas comunidades, em algumas invasões, ocupações de terrenos, tal. Então, você não tem água, o fornecimento de água regular e nem as populações com recurso suficiente para comprar material de higiene. O afastamento social, que também é uma outra coisa preconizada como muito importante para controlar a disseminação da doença, isso depende de condições da moradia. E que, nessas regiões mais pobres, também a gente encontra bastante dificuldade de que isso aconteça. um outro fator que a gente está vendo agora muito grave é que a própria medida do governo para melhorar um pouco essa, mitigar essa pobreza extrema que a gente está vendo, então, esse recurso financeiro dos 600 reais, ele foi colocado de uma maneira muito pouco acessível, então, as pessoas estão tentando circular, indo a banco, tal, e tendo um convívio muito forte, muito próximo para tentar conseguir o recurso. Então, isso que era para facilitar o isolamento social, na verdade, tem sido um grande dificultador e a gente logo, nesses próximos dias, já vai ver o resultado disso. A nossa ideia é a de construir com algumas comunidades que a gente puder acessar e puder fazer a testagem em larga escala, construir com elas os caminhos no território para o afastamento social, e isso é diferente de lugar para lugar, né? A gente tem países como, por exemplo, Espanha, a própria Nova York nos Estados Unidos, como o setor hoteleiro ficou completamente combalido, o poder público tem comprado lugares, né? Leitos, quartos, nesses hotéis para ajudar populações com dificuldade que moram em situação de cortiço ou de favela poderem usar esses locais, inclusive com fornecimento de alimento e tal, mas essas são soluções que cada comunidade ou cada município vai precisar dar. Então, essa é uma construção que a gente precisa fazer de forma conjunta com essas comunidades, né? É claro que a associação com o serviço de saúde local é absolutamente estratégica, a associação com as lideranças comunitárias, outros serviços públicos que estão nesses territórios como escolas, os centros de referência para assistência social e outros tantos. lideranças religiosas, inclusive, para a gente poder construir em conjunto de forma que faça sentido para eles essa possibilidade do afastamento social, do isolamento social a partir da detecção dos casos positivos. Então, e uma outra questão que nós temos achado estratégicas é a identificação nas comunidades de indivíduos que transitam intensamente, motoboys e todas as outras profissões que têm significado esse transitar pela cidade. provavelmente, esse espraiamento da doença da região centro-leste, da região sul, sudeste e noroeste, se dá através de trabalhadores, ou trabalhadores domiciliares, ou esses trabalhadores que transitam pela cidade. Só para finalizar, acho que já deu meu tempo, eu queria dizer sobre essa questão que é super importante, de você criar leitos de UTI e comprar respiradores, claro, toda essa atenção hospitalar aos casos graves, ela é absolutamente necessária, mas a gente não tem visto um grande movimento no restante do SUS, que vai trabalhar na atenção básica e que vai apoiar iniciativas como essas, que a gente está falando. Uma parte importantíssima do SUS é a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, que a partir da identificação de um caso, faz quase que um bloqueio, não é bem um bloqueio, mas é a vigilância desse caso, no sentido de identificar seus contactantes, no sentido de criar essas soluções que nós estamos falando para o isolamento. E isso você faz caso a caso. então, essa potência do SUS de fazer isso e que aconteceu em países como a China, em países como a Nova Zelândia, em países como a Alemanha, não pense que esses países controlaram a doença a partir de leitos de UTI e de respiradores, não foi isso. E nós não estamos utilizando aqui no Brasil a potência do SUS que a gente deveria estar utilizando, que é essa potência da vigilância. a vigilância do caso a testagem e depois a vigilância. Então, eu acho que é isso que a universidade está investindo e que nós todos estamos nos colocando à disposição para fazer. Por hora é isso, agradeço a oportunidade e abraço a todos. Obrigado, professora. agora a gente pode retomar a fala da professora Maria Luísa Moretti, também da Faculdade de Ciências Médicas, para falar um pouco do cenário do Hospital das Clínicas, da Unicamp, sobre os casos clínicos em Andamem, sobre os casos de ensaios clínicos em Andamem. Por favor, professora. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria saber se vocês estão me ouvindo que eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar. Havia uma incompatibilidade, acho que, com outro programa que eu estava rodando, então eu tive que desligar. Muito obrigada pelo convite, eu queria também parabenizar a iniciativa da Força Tarefa para essa reunião que realmente vem mostrar um pouco da preocupação que a Universidade de Campinas, como parte, como inserida na sociedade, ela tem um papel importante nesse momento dessa pandemia. Eu vou mostrar alguns, eu não sei se eu vou conseguir, vou tentar aqui mostrar alguns dados do nosso hospital, do Hospital das Clínicas e um pouco da Unicamp que eu preparei para ilustrar essa condição. Lembrando que eu tenho, eu trabalho muito mais na área da assistência do hospital, se eu consigo abrir aqui, se vocês vão ver. vocês conseguem ver? Será? Aqui acho que consegue, né? Vocês estão conseguindo ver o slide? Ainda não. Ainda não? Compartilhar a tela ali. Deixa eu ver onde é compartilhar a tela. É na parte de baixo, ao lado do botifão. É um ciclo verde. Espera só um minutinho. Eu volto para o webinar, né? Participante, share screen, não é isso? Isso, share screen. Ah, tá. Então é aqui. Aí. Aí. Eu preparei alguma coisa sobre os dados epidemiológicos do Hospital das Clínicas, do Secom e do Caísme, nesse período de pandemia, desde o início da pandemia, tendo em visto que a minha atuação dentro da Força Tarefa tem sido muito mais na área assistencial. Então, na preparação da assistência do hospital, para os atendimento desses pacientes, a preocupação com a saúde local e o que isso tem representado no nosso hospital desde março até o dia 5. Então, esse primeiro gráfico, se vocês conseguem observar, nós começamos os primeiros casos que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, que são síndromes que se parecem com o quadro mais grave do COVID. E eles chegam ao hospital com dificuldades respiratórias e naquele momento é difícil separar o que é por COVID ou o que pode ser por outras causas clínicas, outras doenças clínicas. Então, aqui em vermelho são os casos confirmados que nós tivemos por dia. Número de casos que entraram como casos suspeitos e depois foram descartados ou por critérios clínicos ou por critérios laboratoriais e os vermelhos ficaram como casos confirmados. Vocês vão ver ainda que existem alguns azuis que aconteceram antes do início da testagem no HC da testagem do RT-PCR dentro do hospital das clínicas e que ainda não tivemos resultados. Mas após a normalização e a implantação que foi um ganho enorme para assistência a implantação do RT-PCR no HC com a colaboração de todos os colegas do Instituto de Biologia e dos colegas do Laboratório de Patologia Clínica esse foi um ganho fantástico para o hospital. Foi através desse da implantação que nós conseguimos começar a delinear um pouco mais os casos de COVID notificados e internados. Então vejam aqui o número cumulativo aqui é o dado de caso confirmado. Se vocês olharem a nossa curva nós estamos próximos de 30 34 casos confirmados por RT-PCR ou então confirmados por sorologia ou teste rápido ou outro método sorológico que foram internados no HC na semana entre 22 de março e 29 de março. Então esse é o gráfico que nós tivemos. Em seguida mostrando para vocês a faixa etária a faixa etária ela mais ou menos respeita o que a literatura mostra como um predomínio mesmo da idade entre os 40 entre os 30 até os 70 anos nós tivemos pacientes com mais de 90 anos que sobreviveram que foram evoluíram bem esses pacientes eles são dos internados a maioria do sexo masculino cujas patologias de base mais importantes foram doenças cardiovasculares o diabetes a pneumopatia a neoplasia essas são as doenças que realmente apareceram como as mais frequentes inclusive nós tivemos agora um caso com um paciente com infecção por HIV associado transplantados nós tivemos casos de transplante só para chamar atenção que essa doença ela é um aprendizado diário cada dia ela é um desafio para quem está na assistência então começou de um jeito que a gente tinha apenas o dado da literatura que chegava para nós e muito poucos casos e à medida que cada dia aparece um novo enfrentamento uma doença diferente um paciente com um quadro clínico diferente eu queria ressaltar aqui para a Silvia que me antecedeu nós temos recebido Silvia pacientes moradores de rua é um grupo também uma população muito vulnerável que nós não estávamos esperando moradores de rua que às vezes sofrem agressões físicas dão entrada no hospital por agressão física e na investigação eles também estão com covid então uma população que nós não tínhamos ainda acenado mas a população vulnerável de rua é uma população que tem se mostrado também bastante vulnerável ao covid não sei as condições que isso pode predispor talvez à noite por eles buscarem aqueles são os albergues noturnos onde eles devem ter uma grande quantidade de pessoas condições sociais muito ruins e eu estou imaginando que é lá que se torna uma área de grande de disseminação pela aglomeração e a falta de cuidados bom aqui esse próximo gráfico é por dia então são os casos que foram diagnosticados por dia no HC então o HC recebe em sua maioria são os pacientes internados nós não estamos a gente a testagem no HC é feita em pacientes que vão ser hospitalizados o SECOM que é o centro da comunidade ele atende os profissionais de saúde e os profissionais de todo o campus e o CAISME são as gestantes as gestantes os berçários de recém-nascidos e as patologias ginecológicas vejam que no CAISME nós não tivemos nenhum caso nenhum caso aqui está registrado no CAISME confirmado no entanto o que chama atenção aqui nessa linha azul são os profissionais de saúde que são diagnosticados no SECOM então esse grande azul é muito maior o número de profissionais que acabam se infectando do que o número de pacientes graves que o HC recebe isso tem uma explicação a maioria dos casos que vão ao SECOM são pacientes oligosintomáticos ou sintomáticos que vão ficar em casa eles não vão ser nós tivemos apenas um paciente todos internados que foi que é um profissional de saúde os demais não precisaram de internação esses casos que estão aqui em verde são pacientes que necessitam de internação são pacientes muito graves que é uma menor parte de todos os pacientes infectados e essa flecha aqui vermelho de todos esses pacientes que nós tivemos sendo do SECOM somando toda a área da saúde nós tivemos apenas um óbito até o momento tivemos mais ou menos 34 pacientes com covid confirmado desses 34 que internaram graves com sinais de gravidade a gente teve apenas um óbito e a localização das cidades a maioria dos nossos pacientes é daqui mesmo é de Campinas eles são daqui uma porção de Hortolândia alguns de Sumaré eu acho pela proximidade então esse é mais ou menos o quadro epidemiológico do que nós estamos recebendo aqui mais no hospital que é onde eu trabalho com maior intensidade mas o hospital ele não é uma ilha ele está totalmente interado e interage com o SECOM e o CAISM diariamente nós temos trabalhado em conjunto na área da saúde da Unicamp o SECOM as mesmas normas os mesmos protocolos são aplicados no SECOM são aplicados no CAISM e são aplicados no HC então as decisões são tomadas em conjunto então esse trabalho tem sido feito em conjunto desde o início da epidemia todas as medidas as decisões de tempo de afastamento decisões de momento de testagem para profissional de saúde cuidados com os profissionais de saúde tem sido sempre feitos em reuniões conjuntas com o SECOM com o DSO com o SESMIT com o CAISM enfim as mesmas a gente trabalha isso foi um ganho eu acho da área da saúde que é o trabalho conjunto das três grandes áreas da saúde falando um pouco grande preocupação do 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 COVID da doença COVID é a parte pulmonar entre outras alterações mas é dessa parte pulmonar que em geral o paciente morre e aqui é um só para você chamar atenção do acometimento brutal que acontece nesses pacientes inviabilizando muitas vezes a vida dessa pessoa então hoje nós temos alguns alguns trials já iniciados um deles é a avaliação de dois de duas medicações cujo objetivo dessa medicação é inibir competir com sininas inflamatórias na tentativa de reduzir a inflamação pulmonar desses pacientes que nós temos até o momento sete pacientes incluídos que fazem parte do nosso critério de inclusão lembrando que esse trabalho ele é totalmente foi totalmente construído com os pesquisadores da Unicamp ele é financiado pela FAPESP com verba principalmente do professor Lício projeto de modo que não tem diferença da indivídua farmacêutica nesse estudo e desse estudo nós tivemos mais outros estudos que vão ser são derivados desse estudo um é o estudo do remodelamento do miocárdio nesses pacientes com infecção sabe-se que tem uma alteração do miocárdio nesses pacientes com alterações muitas vezes do eletrocardiograma e esse o grupo da cardiologia então está liderado pelo professor Otávio Coelho Filho estudando essa parte da remodelação do miocárdio também um outro grupo da cardiologia agora liderado pelo professor Andrei também estudando a conservação da vida celular do miocárdio utilizando uma droga chamada dilacereína para esses pacientes com pior evolução todos esses estudos também são financiamento de 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 órgãos governamentais outro estudo é avaliação do mecanismo de heumostasia nós sabemos que esses pacientes desenvolvem uma eles têm uma maior o próprio a doença aumenta a coagulidade desses pacientes a coagulação fica aumentada e eles podem fazer trombose pulmonar embolias pulmonar e essa avaliação está sendo feita da hemostasia nesses pacientes está sendo coordenada pelo professor Elick de Paula da hematologia além disso nós temos um outro que é uma pesquisa das variantes genéticas do SARS-CoV-2 em pacientes da região de Campinas e a busca se existe algum fator de risco para pior prognóstico de acordo com as variantes se as variantes genéticas podem estar implicadas num pior prognóstico e esse esse projeto é liderado então pelo professor José Modena e existe aqui eu coloquei alguns dados que eu tinha do CEP de outros projetos que foram passaram pelo CEP até o dia 30 de março então tem aqui casos projetos para gestantes do CAISME perfil epidemiológico na terapia intensiva treinamento de simulação para capacitação dos profissionais estudos randomizados em pacientes hospitalizados recebendo tratamento de acordo com o chamado estudo Solidarity que é patrocinado pela organização de saúde esse estudo não está sendo feito no HC e um outro estudo sobre um estudo de vida real que é um estudo observacional então esse é mais ou menos o resumo do que está sendo feito no hospital o que nós enfrentamos hoje no hospital lembrando que o paciente ele não pode participar de um estudo recebendo uma droga e participar do estudo de uma outra especialidade que não esteja relacionada àquele primeiro projeto para aquele primeiro projeto ao qual ele assinou o termo de consentimento para participar e nós temos pouco doente ainda então o total de doentes vocês viram foram 30 e poucos pacientes só então isso está dificultando a introdução de outros projetos que visam a entrada na inclusão de pacientes não sabemos esse mês de maio mas como vocês puderam notar nós estamos pensando que maio nós vamos ter o maior número de casos maio e junho e talvez isso permita que outros ensaios clínicos possam ser iniciados mas o HC ainda no momento ele tem hoje aberto para tratamento a duas UTIs que a gente chama do terceiro andar e do segundo andar mais três alas de enfermaria que são as alas de covid são três enfermarias o hospital é irreconhecível hoje nós entramos no hospital não existe mais a minha enfermaria desapareceu ela virou uma área de covid como outras enfermarias também e os pacientes estão internados que não são covid em outras áreas do hospital então mudou o hospital mudou completamente a sua estrutura para poder atender esses pacientes que estão nos estão sendo enviados em resumo eu acho que eu mostrei um pouco da realidade do que nós estamos fazendo do que eu acho que um dado importante que eu gostaria de novamente ressaltar que tudo isso passou a ser possível a partir do momento da introdução do teste pelos esforços do professor Magnum do professor Zemoli do Alessandro da Angélica e de outros professores que talvez eu não estou não esteja agora me lembrando então eu não queria deixar mas eu estou dizendo então os professores do IB e da FCM que fizeram se juntaram num único uma força tarefa realmente para que o teste fosse viabilizado no HC lembrando que esse teste está sendo feito com muita doação de pesquisador principalmente pesquisadores do IB que estão fazendo dentro do HC para esses pacientes estão dando suas verbas de pesquisa conseguindo reagente uma dificuldade enorme de conseguir reagente para dar conta do recado enfim esse é um panorama fiz um resumo do panorama que hoje nós estamos vivendo dentro do hospital muito obrigada excelente obrigado professora então vamos continuar a professora Maria Luiz acho que ah tá isso então o próximo é o professor Pedro Moraes Vieira do Instituto de Biologia vai falar um pouquinho dos avanços no entendimento da infecção por Sars-CoV-2 e seu tratamento Pedro bom dia então primeiramente eu gostaria de agradecer a SBPC e a força tarefa da Unicamp pela qual eu faço parte e para integrar essa marcha da ciência e deixar bem claro que ciência não é gasto é investimento e o que está de trás por trás desse gasto então eu faço parte da força tarefa da da Unicamp onde eu junto com o professor Marco Binola coordena a frente de pesquisa básica e é uma frente que vai muito além da gente pingar cloroquina em determinadas células e medir alguns parâmetros que elas fazem a gente aprofunda muito mais os estudos em cima disso eu vou descrever um pouquinho sobre os diferentes estudos que a frente de pesquisa básica vem realizando e posteriormente eu vou falar um pouco sobre o que meu laboratório vem contribuindo para o entendimento dessa doença que é a Covid-19 então nós temos que o laboratório do professor José Modena que é um laboratório único laboratório NB3 com nível de segurança 3 da região e capaz de estudar então esse vírus em culturas celulares em a gente processar materiais biológicos e o laboratório o projeto do professor José Modena tem como objetivo entender como que variantes virais diferentes podem alterar o curso da doença clínica e como que essas variantes podem mudar o processo com resposta informatória numa outra frente então coordenada pelo professor Daniel Martins de Souza ele busca fazer análises proteômicas e metabolômicas para identificar o mecanismo moleculares envolvidos na infecção pelo Sars-CoV-2 e assim também infectar como que os neurônios ele já mostrou que os neurônios são infectados por esse vírus e tentar entender qual é a biologia por trás disso o projeto do coordenado pelo professor Marcelo Mori busca entender como que o envelhecimento está relacionado a uma maior gravidade pela Covid-19 com o objetivo de entender então os fatores associados a essa maior gravidade frente a isso o projeto coordenado pelo professor Marco Vinolo tem o objetivo de entender como que a microbiota intestinal regula a infecção pelo vírus então como que esses organismos presentes no nosso intestino por exemplo no nosso tecido de mucosa podem na mucosa intestinal podem modular a infecção pelo Sars-CoV-2 o professor Alessandro Farias ele estuda esse perfil de células imunes presente no sangue de pacientes doentes acometidos com Covid-19 comparados a pacientes por exemplo não infectar pessoas não infectadas e o professor André Damasio que busca entender os processos biológicos relacionados a como que as proteínas presentes no retículo endoplasmático se dobram frente a infecção pelo Sars-CoV-2 então esse é um panorama geral alguns projetos que estão em andamento dentro da pesquisa básica dessa frente de pesquisa básica da força-tarefa eu vou falar um pouquinho sobre o que meu laboratório tem contribuído para isso também então eu tenho a sorte de ter três alunos brilhantes que é a Ana Codo o Gustavo Castão e a Laura Monteiro que estão trabalhando dia e noite para tentar entender como que o vírus infecta um determinado tipo de célula imune que é o macrófago o monócito e essa célula é importante porque quando a gente pega o pulmão por exemplo de uma pessoa infectada mais de 50% das células que estão presentes nesse pulmão são monócitos são macrófagos e a gente entende ainda muito pouco como que o vírus o SARS-CoV-2 ele modula a infecção nessas células então o que a gente tem e além disso a gente também quer entender como que a diabetes tipo 2 ou pacientes obesos por exemplo apresentam qual o motivo pelo qual eles apresentam o maior risco a maior gravidade para essa doença para a COVID-19 então o que a gente faz a gente pega monócitos humanos e quando a gente infecta esses monócitos humanos com SARS-CoV-2 o vírus causador da COVID-19 a gente observa que essas células são altamente infectadas e elas produzem uma série de fatores e moléculas antivirais que são os interferões do tipo 1 do tipo 3 e também citocinas pro-inflamatórias que estão relacionadas com o agravamento da doença em casos mais severos da doença devido a essa resposta inflamatória aumentada e a gente conseguiu determinar o mecanismo pelo qual isso acontece então a gente vê que quando o vírus infecta o monócito ele aumenta a utilização de açúcar por esse monócito e quanto mais açúcar ou seja mais glicose tem disponível para esse monócito mais o vírus se replica e quando a gente inibe essa via glicolítica nesses monócitos a gente vê que o vírus perde a sua capacidade de replicar e a gente inibe a secreção de fatores pro-inflamatórios e frente a isso a gente conseguiu identificar qual é o mecanismo pelo qual o vírus aumenta essa atividade glicolítica que é necessária para favorecer a sua replicação então com isso com esse entendimento sobre a biologia da infecção viral na célula monocítica no macrófago e no monócito a gente consegue agora tentar bolar algumas abordagens para tentar tratar por exemplo pacientes que estão cometidos com covid-19 então alguns pontos o que pode ser feito para diminuir essa quantidade de açúcar ou de glicose que está disponível por exemplo nos pacientes diabéticos nos pacientes obesos certo quais são as intervenções farmacológicas que a gente pode usar para bloquear esse aumento da atividade glicolítica nessas células que é induzida pela infecção viral como que a gente pode modular o efeito da infecção viral frente à produção dessas citocinas inflamatórias que são altamente deletérias no paciente no pulmão do paciente que está cometido com a covid-19 então isso é mais ou menos o que eu tinha para falar para dar uma ideia de que a frente de pesquisa básica ela vem atuando de uma forma muito intensa a gente tentando entender sobre um pouco sobre esse vírus que a gente conhece muito pouco ainda a gente está fazendo o máximo que a gente pode para tentar determinar os mecanismos pelo qual o vírus infecta as células como que ele se replica para tentar ter abordagens mais direcionadas para o tratamento dessa doença e frente a isso a força tarefa da Unicamp ter sido formada é essencial para que isso aconteça a gente pegou um monte de pesquisadores cada um com expertise diferente com uma linha de pesquisa diferente e a gente adaptou essas linhas de pesquisa dos diferentes laboratórios e uniu forças para que isso andasse muito rapidamente então meu laboratório por exemplo é um labo que estuda imunologia e como que o metabolismo a bioquímica regula as células imunes e a gente readaptou o nosso laboratório para estudar isso no contexto de covid isso acontece com o professor Mori com o professor Marco Vinolo com vários outros professores que compõem a força tarefa da Unicamp então obrigado a todos e aproveitem esse e aproveitem para aprofundar um pouco mais conhecer um pouco mais sobre essa doença e fiquem em casa isso é importante obrigado Pedro então por final professora Marisa vai falar um pouquinho sobre as soluções tecnológicas para a covid-19 ok professor Mori muito obrigada pela oportunidade de falar aqui em nome da frente da força tarefa das tecnológicas queria agradecer hoje em dia o convite eu acho que é um movimento realmente importante é de mostrar como a ciência é fundamental para a evolução da sociedade os estudos enfim e também essa junção de forças de todas as áreas para realmente encarar esse desafio imenso que nós temos acontecendo atualmente com essa pandemia né queria muito deixar bastante explícito aqui que o trabalho que eu vou mostrar para vocês ocorre na verdade que eu sou uma das pessoas que está tentando facilitar o trabalho mas não é mérito meu na verdade é mérito de várias outras pessoas que de certa maneira estão trabalhando com muita força muito afim espero que vocês estejam vendo a minha tela conseguem que são alguns resultados e algumas iniciativas da força tarefa das tecnológicas a força tarefa das tecnológicas surgiu de uma iniciativa direta de vários docentes não foram só docentes das reconhecidas áreas tecnológicas que são as engenharias na Unicamp nós temos também atuação forte do pessoal das áreas fundamentais que a parte de matemática estatística física química o próprio IB e também vários docentes também da FCM que se juntam exatamente porque nós temos como objetivo principal dar apoio a essas frentes que realmente tratam diretamente da assistência do paciente né então onde que se insere a força tarefa das tecnológicas ela se insere aqui como uma frente de apoio né a todas as outras que o professor Marcelo Mori já deve ter falado em algum momento a frente tecnológica então surgiu para prover soluções tecnológicas de curto e médio prazo para essas demandas seja na área de fabricação manufatura né manutenção de equipamentos desenvolvimento de dispositivos modelagens computacionais ferramentas de inteligência artificial e confecção seja de aplicativos ou plataformas para serem usados nessa nesse desafio quando alguns docentes apresentaram essa essa intenção de juntar forças para auxiliar as demais equipes no enfrentamento desse problema nós notamos que a força maior que nós poderíamos fazer uso era o que nós chamamos aí de matchmaking né existem várias iniciativas em vários locais no próprio país no mundo e que se a gente pudesse fazer a junção dessas expertises dessas afinidades ao redor da tratativa de um determinado problema específico seria muito interessante então a primeira iniciativa que nós fizemos foi em tempo recorde de 48 horas colocar uma plataforma de inovação ativa no ar o endereço está aí colocado é o covid.ic.unicamp.br desenvolvido 100% por funcionários e docentes da Unicamp então quem quiser entrar lá ver que ideias estão sendo divulgadas quiser divulgar a ideia achar parceiros enfim é uma plataforma que está lá ativa para todos entrarem e um pouco das frentes alguns temas nas quais essa grande equipe e o slide anterior eu esqueci de falar são mais de 20 equipes que a gente tentou contabilizar eu e o Henrique Marques ontem mas por baixo no mínimo essa quantidade de equipes com mais de uma centena de colaboradores as atuações são na área de equipamentos médicos EPIs tem uma grande frente na área de EPIs uma área de inativação de micro-organismos seja por agentes físicos ou agentes químicos uma tentativa de ajudar o pessoal na frente de velocidade de diagnóstico então seja por inteligência artificial seja por robôs enfim mas ajudar nessa questão da velocidade a parte de simulação e modelagem que se soma a simulação epidemiológica de como é que está havendo o espalhamento disso e as próprias ferramentas de TI da parte de monitoramento de mobilidade enfim então para essas frentes como eu disse para vocês existe uma plataforma colocada que todos podem explorar vou mostrar rapidamente aqui algumas imagens de alguns resultados dessa equipe mas eu acho que vocês tem que ter isso muito claro de que se trata de uma amostragem eu vou fazer injustiça que se disser que isso daqui é uma totalidade dos resultados não é é uma amostragem na verdade que eu retirei ali para dar uma ideia para o público do que tem sido trabalhado esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês para vocês terem uma ideia do que o professor André mesmo já falou anteriormente que são as expertises que ficam alocadas e voltadas para um problema específico de um professor que trabalha com fluido dinâmica computacional já validada há algum tempo e ele trabalhava especificamente com a questão da dinâmica de finos na respiração de colaboradores que trabalham na indústria e que podem ter esses finos no ar então adaptar esse projeto para fazer auxílio a questão da calibragem dos respiradores exatamente para evitar testes em vivo que poderiam causar barotrauma enfim outros tipos de complicações se faz preliminarmente o teste dessa fluido dinâmica e em pouco tempo o professor conseguiu o professor Sábio conseguiu então fazer essa adaptação para ser utilizada dessa forma com colaboração do pessoal com os médicos e a próxima ambição da equipe é também verificar como é que poderia haver acometimento na questão da fluido dinâmica também nos sistemas circulatórios já foi falado aqui pela professora Maria Luisa Moretti que esses pacientes têm reconhecidamente uma alteração na questão de coagulação enfim então é uma fluida dinâmica que tem os fundamentos conhecidos já mas sendo aplicado especificamente para a área bio outros projetos já existiam em NCT do Biofabris na área tecnológica também que é a área de manufatura aditiva e essa área de manufatura aditiva trabalhou durante muito tempo com a questão de prototipagem rápida e formação específica de biomateriais mas para esse caso específico tem atuado em duas frentes bastante fortes que é a parte de design de EPIs e a fabricação rápida de EPIs que não sejam via montagem sejam via manufatura aditiva o exemplo são suportes para os face shields então isso pode ser feito de uma maneira bastante rápida eles têm atuado nisso e também a parte das máscaras porque há máscaras de todo tipo com filtro sem filtro e a verificação também e o desenvolvimento dessas máscaras também tem sido feita por parte dessa equipe todas essas esses EPIs tem uma regulamentação específica que tem que ser seguida e esse grupo tem a expertise já tem as tratativas diretas com a Anvisa enfim inclusive para verificação dessas normas e regras e é isso que a equipe tem trabalhado fortemente além disso a manufatura aditiva ajuda na parte de dispositivos utilizados para os equipamentos médicos então juntamente com o SEB que eu já vou mostrar nesse próximo slide o SEB já é conhecido pelo pessoal da área da saúde da Unicamp é o centro de engenharia biomédica eles trabalham na parte dos equipamentos que que dão apoio na área da saúde e o professor Leonardo Elias leva um trabalho muito importante e ele tem uma concepção que eu acho que é muito correta como esses equipamentos tem que seguir uma regulamentação específica pelo menos a Unicamp tem tomado a iniciativa a estratégia da manutenção desses equipamentos muito mais do que a criação de respiradores então existem N tipos de equipamentos de respiradores ativos com designs diferentes com necessidades de peças de manutenção diferentes e é nesse sentido que eles têm atuado é tecnicamente impossível você colocar um tutorial único para que os hospitais utilizem para manutenção por causa da diversidade mas essa equipe tem dado todo o apoio para colocar todos os respiradores em atividade e quando não há peças aquele grupo anterior do Biofabris faz também a fabricação específica da peça necessária por manufatura aditiva então essa junção de esforços está sendo bastante utilizada para deixar os equipamentos realmente à disposição para utilização com o pessoal que é necessário na área específica de TI há várias iniciativas mas uma que foi feita desenvolvida em conjunto com o pessoal da medicina é o projeto de chatbot na verdade para ajudar na questão do acolhimento do paciente que liga com sintomas enfim imaginando que numa situação em que você tem uma demanda muito alta desse tipo de serviço esse chatbot possa auxiliar nessa questão da triagem do atendimento enfim como nós costumamos dizer não é ou o computador ou o ser humano mas um e então de maneira que a gente potencializa e melhora o atendimento além disso a parte de TI tem sido muito utilizada para a questão das modelagens junto com o pessoal da estatística sobre a questão do comportamento da epidemiologia o cruzamento de dados relativos à questão dos indicadores médicos enfim e isso também tem sido feito outras frentes que eu não vou falar aqui mas só para dar uma ideia da diversidade tem um pessoal que tem a expertise específica para a questão do robôs de pipetagem o pessoal que tem trabalhado com a inativação física de vírus para verificar o prolongamento de vida dos EPIs sendo utilizados a questão como eu disse para vocês do rastreamento de pacientes enfim são várias frentes que são utilizadas esse é o meu último slide de figura mas para mostrar a diversidade do trabalho queria reforçar aqui nessa mensagem o que já foi falado por vários docentes mas eu acho que é importante a gente reforçar eu trabalho com biomateriais há algum tempo mas não é só a nossa expertise anterior que se encaixa diretamente vários docentes que trabalhavam em outras frentes que tinham esse fundamento já consolidado de estudo está encontrando desafio acho que está conseguindo contribuir nesse desafio de aplicar esses fundamentos para ajudar nas tecnologias necessárias ao combate do COVID então queria agradecer muito a todos os envolvidos alunos funcionários docentes e agradecer também a possibilidade de interação com a força-tarefa que nasceu lá na biologia junto com o pessoal da HC e eu acho que é uma grande frente mesmo para a gente auxiliar e conseguir fazer toda a progressão necessária ok? Muito obrigado Obrigado professor antes de abrir para perguntas a gente tem pouco tempo mas eu queria só dizer que eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa iniciativa dizer que além do que foi dito aqui isso daqui representa algumas iniciativas da força-tarefa existem muitos outros docentes voluntários funcionários que participam poderia dizer centenas de pessoas atuando junto a força-tarefa para que a gente consiga chegar até aqui em pouco tempo cerca de seis semanas desde que a força-tarefa começou a engrenar mesmo que a gente já tem esses avanços que são bastante significativos e eu tenho muito orgulho de participar disso e um prazer enorme de ter a oportunidade de colaborar com pesquisadores de tão tamanha qualidade aqui na Unicamp eu queria passar para as perguntas se eu acabei respondendo algumas questões do Q&A se não existirem outras perguntas a gente encerra mas o professor Sábio queria dar um recado gente só pelo fato de eu ter comunicado a possibilidade de manifestação virtual em razão do dia da marcha e o pacto pela vida que a SBPC fez a gente infelizmente lamenta informar que fomos avisados aqui pela direção da SBPC que houve ataques cibernéticos à manifestação virtual o site da SBPC caiu ficou um tempo fora do ar voltou agora que eu conferi e ao que tudo indico da manifestação ainda não voltou colegas de Minas Gerais relataram ataques em webinars como esse que a gente está fazendo que tentaram afetar as atividades a gente lamenta dizer isso mas eu acho que é importante fazer o registro de um momento muito delicado porque o país passa e pelo fato de todos nós aqui estarmos comprometidos com essa os objetivos principais da força tarefa e que se uma dimensão política da nossa atuação tiver que ser explicitada é esse pacto pela vida e não qualquer outro então a gente lamenta informar que isso está acontecendo mas é importante para o reconhecimento desses ataques dessas ameaças que têm sido feitas perfeito infelizmente os tempos estão difíceis eu não vejo mais questões do que o Enem então a gente pode encerrar e dizer que a agenda está cheia hoje de atividades participem muito obrigado pela participação de todos os palestrantes e das pessoas que participaram aqui como ouvintes e essa reunião foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube no canal do YouTube da Unicamp então a gente vai ter oportunidade de compartilhar e mais pessoas vão poder assistir tá bom? Muito obrigado a todos foi um prazer obrigada tchau obrigada tchau obrigada só reforçar